O mundo da música e das artes tem vivido aí momentos difíceis, esse ano de 2020 tem sido muito complicado e infelizmente a gente entra nesse boletim do TV News no ar para confirmar a perda de um grande cantor, o cantor Sandy que fazia parte de uma dupla muito conhecida. A gente já tem aqui as primeiras manchetes, essa é a manchete publicada por exemplo pelo site TV Prime e assinada pela Aurilane Alves que denota aí que destaca o fato dessa notícia ser muito triste mas antes de eu trazer mais detalhes para você eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse é o TV News se você não está inscrito no nosso canal é fácil se inscrever, basta aí clicar no botão vermelho de inscreva-se ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações e claro, dá o seu joinha, dá o seu ok porque é fácil, simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube e lembrando, você pode dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando e me seguir lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges segue mesmo, sempre um prazer. Que dia né gente, que ano, muitos momentos difíceis, mais uma perda para a gente que está aqui entrando e comunicando ao público, dessa vez do cantor Sandy vamos então passar os primeiros detalhes a respeito dessa informação publicada pelo site TV Prime que lembra aqui o número de vítimas desse ano, especialmente famosos a gente também lembra que cobrimos aqui a situação da N7 Bruno, uma atriz muito querida do Tom Veiga, o intérprete do Louro José, o Paulinho do grupo Roupa Nova o Fernando Vanucci, apresentador e jornalista, realmente o ano de 2020, um ano em que muitas celebridades também entraram na lista aí das perdas. E agora a gente tem essas primeiras informações a respeito da perda do cantor Sandy, que formava a dupla Sandy e Sapo de acordo com as primeiras informações, um infarto, gente, que teria levado esse músico a gente agora começa a ver algumas fotos desse grande cantor, o cantor Sandy ele que era muito querido, é uma das capas do disco dele formou uma dupla durante muitos anos, a dupla Sandy e Sapo e assim como sempre a gente faz nesse tipo de cobertura a gente vai terminar com uma imagem do Sandy, desejando, claro, que ele descanse em paz eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar, gente até lá, tchau, tchau tchau